Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e hoje eu tô mostrando o meu belgim mil flores. Tá vendo como ele é lindo? É um galinho bem novo, ainda é um frango né na verdade, mas ele é muito lindo, olha só, lindo mesmo, é um galo puro, beleza, olha as patas, as patas dele todas cobertas de cabelo, olha só, que lindo, bem bonito mesmo. Esse é o belgim, belgim mil flores, você vê que ele tem uma barba, uma barbinha aqui também, ó, tá vendo uma barba perto dos olhos, é isso, que beleza pessoal, uma cauda bem voltada pra cima, lindo mesmo, beleza? É um belgim mil flores, tá bom? Lindo!